Como eu já tinha falado em vídeo anterior, eu ia trazer um vídeo falando sobre viver de verdade. Eu sei que é um tema muito difícil da gente pensar, porque vivemos, no meu modo de pensar, vivemos num mundo de mentiras, de enganações. Mas quantas coisas será que nós aprendemos e nos ensinaram, será que elas eram ou são realmente verdades? Fica uma pergunta, para que a gente não entre nesse mundo achando que tudo aquilo que nos foi falado, tudo aquilo que nos foi dito, tudo aquilo que nos ensinaram, essas coisas seriam todas como dogmas, verdades. E a gente fica indo ao longo da vida, caminhando e sentindo todas as sensações que batem diferente com o pulsar da tua alma. E são essas questões que nós ficamos e devemos pensar cada dia, tirar o momento do nosso dia, dos nossos horários, para nós repensarmos um tanto quanto sobre essas coisas que vêm sobre o nosso pensamento, que afetam os nossos sentidos, que mexem com as nossas emoções. Então, a gente precisa entrar nessa vivência das verdades, de viver de verdade. A gente não precisa, no meu modo de entender, nós nos estarmos nos revestindo de roupagens, como se fôssemos participar de um grande teatro, como se fôssemos participar de um grande circo, onde nós precisamos usar as nossas máscaras, onde nós precisamos pintar os nossos rostos, onde nós precisamos usar roupas totalmente contrárias e diferentes de um todo, para que nós possamos ser observados. A vida é um sentido verdadeiro, a vida precisa ser vivida na sua plenitude, ela precisa ser resgatada num mundo onde as superficialidades, as coisas fúteis foram tomando contas, foram criando espaços dentro das pessoas e foram gerando dentro delas, dentro de nós, insatisfações. Quantas vezes vivemos insatisfeitos? Quantas vezes nós cedemos espaço dentro da nossa alma para as angústias, para as tristezas, para as coisas que não nos fazem bem, que nós, quando damos um tempo para o nosso cansaço, quando nós damos um tempo para as nossas correrias, nós ficamos pensando, puxa, mas será que essa vida que eu estou vivendo realmente é assim? Será que o Criador, dentro da sua imensa bondade, do seu imenso, infinito amor, teria nos gerado criaturas, seres, para que fôssemos viver nessa turbulência, nessa correria, nessa busca desenfreada de muitas vezes não saber o que queremos, o que nós desejamos da nossa vida, que futuro nós estamos buscando? Será que cada dia que estamos vivendo, ele está pavimentando a certeza que teremos um final feliz? Pois é, são tantas perguntas que surgem quando a gente não se permite viver dentro de uma vida de verdade. Então viver de verdade é ser tu mesmo, você ser você mesma, você se dar essa oportunidade de você não ser taxado, você não ser rotulado, você não seguir normas e padrões determinadas pelos outros que não bate, que não se identifica, que não cabe dentro da forma, que molda o seu coração, a sua alma, e isso lhe traz a insatisfação, isso lhe traz os medos, lhe traz as dúvidas, lhe traz, nos traz as incertezas dessas coisas que não nos fazem bem, que levam o ser humano, quantas pessoas estão vivendo ultimamente, e a gente tem percebido isso cada vez mais na dependência de remédios, de produtos fármacos, será que realmente o Criador teria colocado toda essa caminhada para que todos transitassem sobre isso e vivêssemos nessa dependência de remédios? O que o Criador nos fez? Ele deixou para nós tantas coisas maravilhosas na natureza, quantas plantas nós temos, onde tem as ervas e frutos e frutas que a natureza nos permite, está escrito na palavra do Criador, que as margens dos rios seriam, haveriam as árvores, haveriam frutos, haveriam as folhas das quais seriam feitos os remédios, se necessário fosse, e daí eu reporto um pouco, eu volto um pouco com a tua permissão ao passado, que é o pensamento meu esse, o próprio profeta Isaías dizia que os meus pensamentos talvez possam não ser os vossos pensamentos, então é isso que eu penso, eu lembro que no tempo de criança, no nosso tempo, não havia essa quantidade de, não havia farmácia de remédios, tem pessoas que tem nas suas casas um móvelzinho pendurado, uma parede, cheia de remédios, pessoas com sacolas cheias de remédios, não sou contra isso, a palavra de Deus também fala na sua palavra que Deus ia dar sabedoria, inteligência ao homem para que o homem criasse remédios, lógico, necessário muitas vezes, mas o que eu quero reportar, o que eu quero dizer, é que no nosso tempo de criança, no nosso tempo de jovem, etc e tal, não havia tanto remédio para isso, não havia tanto remédio para depressão, havia, as pessoas tomavam seus chás, tomavam seus remédios caseiros e suportavam e viviam, logicamente hoje a medicina está bem avançada, então eu não quero entrar nesse mérito disso, eu quero dizer apenas que nós precisamos ter uma vida de verdade, nós precisamos viver uma realidade nossa, dentro de nós, baseada dentro dos parâmetros, baseada dentro daquilo que o Criador deixou, deixou semeado, deixou marcado, deixou registrado dentro de nós, que é viver, não viver de aparências, não viver para os outros, para aparecer, para ostentar, para se identificar como algo maior e melhor, de alguém dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade, dentro de um contexto, melhor que quem? Ou melhor para quem? Quantas pessoas se esvaziam, já gravei vídeo sobre isso, se esvaziam de si, correndo, apavorados, desesperados, tentando ajudar os outros, formar, né, boas ações nos outros, e a sua família às vezes está perecendo, a igreja nossa, a igreja que precisamos frequentar é a igreja da nossa família, quando o Criador fala que precisamos ter cuidado e buscar e ajudar o próximo, às vezes o próximo mora do nosso lado, às vezes o próximo mora dentro da nossa casa, nós não estamos tendo tempo de verificar, né, um cuidado mais dedicado aos nossos filhos, que estão às vezes entregas, redes sociais, e as pessoas não estão se dando por conta, estão terceirizando a educação, estão terceirizando a fé dos seus filhos, dos seus amados, para, né, até é preciso pensar sobre isso, é preciso ter essa vida de verdade, é preciso também buscar, como eu já falei, o alimento de verdade, buscar a ciência de verdade, né, como o professor Afonso fala, buscar a agricultura de verdade, como o professor Brenner, o doutor Brenner fala no seu canal, então tem tanta coisa que a gente precisa sair dessa superficialidade, precisamos acreditar mais naquele que criou tudo isso, nós precisamos parar, ter que ficar endeusando pessoas, acreditando que pessoas vão ser os salvadores da pátria, salvadores do mundo, está tudo escrito, está tudo escrito na palavra do Senhor, devemos acreditar somente no Criador, né, Jeremias 17, 5, se não me engano, estou aqui no meio da roça, do campo, do mato, mas se não me engano, esse texto de Jeremias 17, 5, fala, é maldito o homem que acredita no homem, puxa, vivemos todos no mesmo barco, todo mundo correndo nas nossas insatisfações, então como é que nós podemos delegar a nossa autoridade para os outros, delegar nossa esperança para os outros, nossa esperança está no Criador, a nossa certeza está no Senhor, o nosso socorro vem do alto, não vem dos outros, então precisamos ter essa vida de verdade, para ter vida de verdade, nós precisamos ter dentro de nós a sequência, a caminhada e a vida verdadeira dentro daquela palavra que é a verdade, que é a Escritura Sagrada, ali estão as verdades que precisamos seguir, nós estamos agora, nesse novo tempo, vivendo aqui na roça, ou na campanha, ou no interior da cidade, como se diz, nós estamos vivendo diretamente, exclusivamente, aquilo que a palavra do Criador diz, se não está na palavra do Criador, para nós dois aqui, se nós estivermos errados, nos perdoem, mas se não estiver na palavra do Criador, escrita na palavra do Criador, nós não estamos mais acreditando, então fica aqui esse vídeo, para que a gente repense, para que a gente se torne um homem de verdade, uma mulher de verdade, filhos de verdade, baseado naquilo que o Criador deixou escrito, na sua palavra, para que a gente siga realmente a palavra do Senhor. É difícil, claro que é difícil você nadar contra a correnteza, é difícil você andar contra o sistema montado para dominar o ser humano, etc e tal, então eu acredito que nós precisamos repensar isso, precisamos ter uma vida de verdade, precisamos ter caminhos de verdade, precisamos ter palavras de verdade, precisamos ter sentidos de verdade, para que a nossa vida não seja uma mentira, para que a nossa vida não seja uma enganação, para que a gente possa realmente ter essa certeza que eu estou na minha luta, na minha caminhada, nós estamos aqui, eu e minha esposa, buscando um caminho para mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, é possível sim ter uma vida de verdade, viver de verdade, ter uma alimentação de verdade, produzir o seu próprio alimento na sua casa, no seu pátio, no seu sítio, seja onde você estiver, tudo é possível, o homem precisa sair dessa inércia, o homem precisa se desprender, desses cordões, que somos muitas vezes amarrados, e nos impede de dar um passo além, um passo a mais, fazer essa caminhada de verdade, buscar aquilo que traz sentido para a nossa vida, para que a gente possa, ao deitar, entrar em contato com a alma, com o Criador que habita dentro de cada um de nós, e dizer, Puxa, posso deitar e dormir uma vida, uma vida, um sono tranquilo, porque assim é que precisamos fazer, a vida passa, não tem reset, não podemos voltar atrás, e reescrever cada momento que nós não vivemos, mas nós podemos sim, a partir de agora, escrevermos uma nova vida, um novo contexto, uma nova caminhada, ser um novo ser, ser uma pessoa, um homem de verdade, uma mulher de verdade, filhos de verdade, uma sociedade de verdade. Muito obrigado a você que faz parte do canal Paulo, Lodólias, fica aqui então, esse registro, para que a gente procure pensar mais, sair do sistema, procurar pensar um pouco mais em si, como eu sempre tenho dito, insistido, muita gente às vezes, acho que eu encho o saco, vamos fazer a volta para a casa, que é o caminho inverso do mundo, fazer a volta para o interior, para o interior da sua alma, para o interior da sua vida, e assim a gente poder realmente se conhecer, não andar por aí vivendo, como um ser que nós não nos conhecemos, nós muitas vezes não sabemos nem quem somos, nem o que pensamos, nem o que desejamos, nós vivemos conforme, deixa a vida me elevar, como se diz, nós precisamos valorizar essa vida, que foi dada de graça, pela graça do Criador, então precisamos dizer sim à vida, tá bom? Muito obrigado a você, que faz parte do canal Paulo, Lodólias, fica aqui então, esse registro, e até a próxima, muito obrigado, não se esqueça, que a paz do Criador esteja sempre contigo, muito obrigado, até mais!